Esse desejo de um bolo do peito quero sangrar Essa corrente que prende os teus movimentos do ar Tem umas diretrizes difíceis de se quebrar Essa corrente que prende os teus movimentos do ar Tem umas diretrizes difíceis de se quebrar Essa não marca mistura de vinho branco com o véu Não passarei voando nas costas de meiras do céu Ó, tu que tens o repente na hora de me falar Deixa de novo o sol quente por dentro de atravessar Ó, tu que tens o repente na hora de me falar Deixa de novo o sol quente por dentro de atravessar Deixa de novo o sol quente por dentro de atravessar Aplausos Boa noite. 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 E você é um burraque E você é um burraque E você é um burraque